Bom pessoal, agora que a gente já entende o conceito da web única, vamos entender realmente qual é o conceito do design responsivo, quais que são as reais técnicas e a real metodologia e para que o design responsivo realmente serve. Primeiramente então pessoal, o design responsivo é o único caminho para a OneWeb, ou seja, para a web única. Não existe outra técnica que pratique a web única, todas as outras vão criar adaptações, vão servir documentos diferentes, então o único caminho que a gente tem realmente para servir a web única, que é o que a gente tem que fazer, de acordo com o que você viu as especificações, é praticar o design responsivo. E o que é então o design responsivo? Ele trata pessoal de um conjunto de técnicas aplicadas, a forma que a gente possa produzir sites que respondam a qualquer dispositivo e resolução, independente do tamanho da tela pessoal, ele tem que responder a qualquer um deles. Se amanhã ou depois lançarem uma nova tela, se o seu site estiver preparado com as especificações corretas, ele já vai ser responsível para aquela nova tela, não importa se foi lançado, se vai ser lançada, ou se o seu tio conectou um computador a uma TV de 1970, o seu site tem que funcionar em qualquer dispositivo. Ele tem que ser capaz de distribuir conteúdo adequado a cada um deles, então entregar uma melhor experiência, independentemente do tamanho da tela. E o que não é design responsivo? Na verdade a gente já falou pessoal, mas eu quero deixar isso bem claro, para que a gente consiga mudar a forma que a gente pensa sobre o design responsivo. Então o design responsivo não trata de você criar novas versões do site, versões diferentes para cada dispositivo. Ele é apenas um site que se adequa e se adapta ao conteúdo de qualquer dispositivo. Layouts fixos, baseados em pixels, criando breakpoints, utilizando os media carries, eles também não estão tratando de design responsivos, e sim de versões para cada dispositivo. Por mais que seja no mesmo CSS, no mesmo HTML, quando você cria os breakpoints com pixels, você está criando versões. Por mais que você ache que não, você não está responsivando o seu site, ele não está realmente se adaptando a qualquer resolução, e sim aquelas resoluções específicas que você marcou com os breakpoints. Então isso também não é design responsivo, e não tem como a gente manter isso, tá pessoal? Vamos entender um pouquinho mais, depois eu falo sobre manter o seu site responsivo, tá? Então o que a gente tem aqui, pessoal, é o que é o design responsivo. Em 2010, o conceito do design responsivo, você pode ver aqui no artigo, a gente tem May 25, 2010. Então é um artigo do Ethan Marcolt, que é o cara que criou o conceito do design responsivo, foi ele que inventou a técnica, foi ele que documentou pela primeira vez essa técnica. Ele criou um artigo nesse site, tem o link aqui, alistaparte.com, barra artigo, barra responsivo web design, que foi onde que o design responsivo começou a ser discutido, e ele falou o seguinte, o controle que os designers têm no meio impresso, ou seja, em layouts impressos, em panfletos, e muitas vezes desejam ter no meio web, é simplesmente um reflexo da limitação da página impressa. Ou seja, dentro de um panfleto, a gente tem medidas, dentro de um cartaz a gente tem medidas. Na web a gente não tem isso. E aí ele continua, devemos aceitar o fato de que a web não tem as mesmas exceções, e projetar o design para essa flexibilidade. Então a gente entende que em nenhum momento, desde que a web foi lançada, a gente deveria aplicar os layouts fixos. Isso é um vício que designers gráficos trouxeram para a web. Para finalizar ele diz, mas primeiro temos que aceitar o fluxo e refluxo das coisas, ou seja, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, e parar de pensar em design com pixel, com pontos, ou com qualquer medida fixa. A gente tem que desenvolver os nossos sites escaláveis, flexíveis, fluidos, para aplicar realmente o design responsivo, e só assim a gente realmente vai estar desenvolvendo sites para a web. Caso contrário, a gente está desenvolvendo layouts impressos para o cenário www. Se você for analisar a coisa, é isso que a gente está fazendo, desenvolvendo layout impresso para ser visualizado na web. E aí ele lança aqui os três conceitos, e baseia o design responsivo em três pilares, tá pessoal? Então, acompanhe o conteúdo. Do papel ao projeto do nosso site, a gente deve pensar nele como fluido. A gente não deve utilizar as medidas fixas, que são os pixels ou os pontos, e permitir que o conteúdo se adapte, ou se adeque, de forma natural e independente do tamanho do dispositivo. Ou seja, a gente tem que abandonar o pixel, que é um conceito de pixel perfect, a gente já vai falar sobre isso também, e começar a utilizar a porcentagem. Ou o M, que é o MS, que também é uma unidade de tamanho relativo, escalável. Então, a gente tem que pensar nisso como um ponto muito importante, e é o mais importante de todos, que é o primeiro pilar, que é o design fluido. Depois a gente tem aqui abaixo, o cult reposicione. Esses títulos fui eu que criei para a gente poder categorizar o que ele falou, tá pessoal? Então, a gente tem o seguinte, Projete seu site para ter o mesmo visual, e sirva aos seus usuários o mesmo site. Então, é muito importante, que da tela menor que vai acessar o seu site, até a maior tela que vai acessar, você tenha o mesmo ambiente. Em vez de criar novas versões, em cada breakpoint, ou reposicionar tudo de novo, você deve pegar aqueles elementos, que uma tela de 1980 são pequenos, e numa tela de 640 deixá-los maiores, para serem melhores acessados. Não por causa do tamanho da tela, pessoal, mas para que o conteúdo seja realmente acessível para o seu usuário, independente do dispositivo. Então, você deve utilizar breakpoints para redimensionar, reposicionar, exibir e ocultar elementos, e não para projetar resoluções. A gente tem que pensar no quê? No conteúdo, tá? Nada mais é que a gente pensar no conteúdo como os breakpoints. E depois, flexibilize os recursos. Então, imagens, vídeos e todos os assets, ou seja, os ativos, como e-frames, objetos e tudo mais, do site devem ser flexíveis e trabalhados para uma melhor experiência do usuário. Então, nada adianta eu ter o meu site todo flexível, todo fluido, se as imagens não acompanharem isso, se os vídeos não acompanharem isso. Então, tudo no seu site, todos os nossos ativos no nosso site, também devem ser fluidos e acompanhar o fluxo do nosso site. Dispositivos ou resoluções. Onde está o RWD? Ou onde está o design responsivo? Tá, pessoal? Se você for entrar no site viewportsize.com, você vai ver que, até tem o link aqui, tá? São documentados por esse site hoje 286 dispositivos diferentes, né? Gadgets, móveis. Então, 286, pessoal. 286 telas ou resoluções. Na maioria, cada um deles possui resolução portrait e landscape. Ou seja, você segurando o dispositivo de pé ou deitado, né? Seria aí retrato ou paisagem. Então, com um pouco de azar, pessoal, se você for pensar, a gente tem aí em torno de 572 resoluções. E esse site, ele só está documentando dispositivos móveis. Além disso, a gente tem os PCs e tem todas aquelas resoluções que ainda são utilizadas, que vão ali do 1024 pixels até o 1980. Fora que está chegando a nova geração da 4K. Então, imagina você criar uma versão do seu site para cada um desses dispositivos e para cada resolução diferente. Não existe como a gente criar 572 versões do nosso site. E é isso que o design responsivo errado tem que fazer. Porque você vai chegar num ponto, ao praticar o pixel, ao praticar o ponto, você vai chegar num determinado momento que um usuário vai abrir o seu site em um dispositivo que você não pensou no conteúdo e vai quebrar o layout. Então, se a gente não aplicar realmente a técnica do design responsivo, a gente está se curvando a ter que desenvolver mais ou menos umas 500 versões, 500 breakpoints para deixar o nosso site adaptado a todas essas versões. Para finalizar aqui o nosso conceito, então, o conteúdo é onde está o RWD. O design responsivo não deve ser pensado para resoluções, ele deve ser pensado para o conteúdo. Então, o que a gente fala aqui? O design responsivo, assim como qualquer técnica aplicada para a web, tem apenas um objetivo, servir conteúdo para usuários. A gente tem que pensar assim, a nossa mentalidade para a web tem que pensar assim, você tem que pensar no conteúdo para servir qualquer tipo de aplicação na web. Então, projete seus layouts responsivos para melhorar a forma com que seu conteúdo será servido na internet independente do dispositivo ou resolução, se é móvel ou de mesa, só o que importa é o conteúdo. Isso é design responsivo. Tá, pessoal? A partir do momento que a gente começa a pensar realmente nisso, a gente vai aprender a aplicar o design responsivo da forma certa e aí é só a gente conhecer as técnicas para fazer isso. e aí